Imagina a seguinte situação, na antessala de audiência, esperando chegar a hora da sua audiência de instrução, quando você percebe que o advogado da parte contrária está conversando com as testemunhas que ele levou para o ato e orientando cada uma delas sobre o que ela deve falar em juízo, sobre o que ela não deve falar. E agora, o que fazer? Se esse tipo de situação acontecer com você, o melhor a fazer é o seguinte, observa atentamente e à distância toda a situação. Se possível, tenta escutar a orientação que está sendo dada à testemunha e espera tranquilamente o início da sua audiência. Quando chegar o momento de ouvir as testemunhas da parte contrária e quando o juiz passar a palavra para você, começa indagando a testemunha, o que o advogado da parte contrária estava dizendo a ela quando eles conversavam lá na antessala da audiência? Afirma ao juízo que você presenciou o patrono da parte contrária orientando a testemunha e que, como você quer que a verdade prevaleça, você exige que a testemunha esclareça ao juízo sobre o que eles estavam falando. Seja firme e imperativo na afirmação de que você viu a testemunha sendo orientada e, nesse momento, ressalta que ela tem o compromisso de dizer a verdade sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. No ato, se ela não confessar que efetivamente foi orientada pelo advogado da parte contrária a mentir, ela vai acabar ficando em silêncio e vai dizer que não se recorda de nada sobre os fatos que estão sendo apurados. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Mas, para isso, você deve estar preparado, deve manter-se tranquilo e agir na hora certa sem precipitação. Não tenha dúvida que esse tipo de orientação você jamais vai encontrar em vivo algum. Apenas a experiência prática transmitida por alguém é que pode te indicar a melhor forma de agir.